Anderson, sai do carro agora Tô dirigindo, vou sair do carro, anda sozinho Eu vou dirigir É chinês, carro chinês? Eu vou dirigir, para de graça Tô falando com você Calma, 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 calma Porque cês tão ligado que eu sou diferente Fala rapaziada, tudo bem? Como cês tão? Tô começando mais um vídeo aqui no meu canal Então você que for novo, ó, chega o que? Deixando aquele likezão aqui, certo? Se inscreve no canal todo mundo, que nem tá aparecendo aqui embaixo Se inscreve todo mundo no canal, certo? Me siga no meu Instagram, que é arroba undershow1 Vai estar aparecendo aí embaixo também Seguinte, eu e a Alana estamos fazendo uma rifa Que se você pagar 5 reais, você vai concorrer a 2 mil reais Então, mano, 5 reais, o que é 5 reais hoje em dia? Então se você quiser participar aí da rifa O link vai estar na descrição aí O resultado vai sair no seu celular E por SMS, sem colocar seu celular Ou também vai ser o resultado lá no meu Instagram Seguir a rifa completar, fechou? Então compra todo mundo lá seu número da rifa Garanta seu número, vai estar aparecendo aqui embaixo Aqui na tela, aqui também Então é isso Roda a vinheta que eu vou explicar o vídeo pra vocês Então é isso, tamo junto Oh, undershow, brrrrr DJ, desvio, é o bravo de novo Não tem jeito e não adianta copiar, tá? Undershow, o bravo do YouTube O undershow tá começando Começando, tô, tô, tô Começando, então vai se preparar Galera, a vinheta rodada é o seguinte Vou explicar rapidamente o vídeo pra vocês o que aconteceu Eu e a Lannis, rapaziada Estávamos indo lá no dentista lá, certo? Porque todo mundo viu que ela tinha quebrado o dente Que ela zoou o dente, caiu a lente dela Mas foi lá no dentista hoje E eu usei disso pra me fazer aquela trollagem épica Que eu fiz a primeira Que tipo, ouvi no áudio de outra menina perto dela Primeira deu muito bom, rapaziada Deu quase um milhão de visualizações, certo? Mais de cem mil likes E eu falei, quando bater cem mil likes Eu ia fazer a parte dois E hoje eu fiz a parte dois, certo? Só que a diferença foi que foi no carro, rapaziada Eu estava indo no carro Aí eu peguei e ouvi um áudio Que eu achei no YouTube E também um áudio de uma amiga dela Que eu pedi pra mandar pra mim Entendeu, meu parceiro? Então é isso Acompanha o vídeo aí que vocês vão ver que ficou muito foda Deixa o like Comenta a hashtag Chifruda todo mundo aqui Fechou pra ela ficar bem brava Toda vez que vocês comentem isso Ela fica muito brava comigo Então é isso Tamo junto Acompanha o vídeo aí que ficou muito foda Galera, é o seguinte Eu desci antes aqui pro carro Certo, a Lannis tá descendo Eu desci antes Falei que ia esperar ela aqui embaixo Pra mim gravar esse vídeo O que eu vou fazer? Já vou posicionar a câmera aqui atrás E escolhi esse carro aqui pra fazer o vídeo Por quê, rapaziada? Porque esse carro é mais curto E dá pra posicionar a câmera aqui atrás O último vídeo que eu fiz Vocês falaram que ela viu Que não podia ter visto a câmera Então é isso O que eu vou fazer? Vou posicionar ela aqui atrás Aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Perfeito Pegou tudo? Chave de casa Pegou tudo? Peguei Mano, esse carro tá muito pra trás Caraca, barra Você posta mesmo vídeo Caraca, barra Você não postou seu vídeo ainda, Jay? O abner ainda não foi Eu tô sem nenhum vídeo, hein? Pra soltar hoje, mano Não gravei nada Tem que gravar, então? O que você tá esperando? Quando não é voltar, nós grava Nossa, mano Tá apertado pra tirar o carro aqui hoje, hein? Ai, ferrou Puta que pariu, mano Tchau, Deus vi Pela aí, cachorro Vê duas aí Achei que não ia dar tempo, mano Mano, boa tarde Primavera? Eu falava pra você que eu esqueci, minha máquina Leva lá Não, então deixa Não, não, não Não, você vai daqui Você vai daqui que hora? Ô, mano Eu só não vi em dezembro Porque é o seguinte O cara passou lá no farol da minha mina E queria zoar a minha mina, tá ligado? Aí eu fiquei dezembro lá todo Pra trocar ideia com os caras Só que ele nem voltou mais lá Aí a partir desse mês Eu vou tá todo mês aqui Não, pode ficar com você, então Eu moro aqui, cara Eu moro aqui na rua Então Você vai tá aí Daqui a hora Mas você não vai tá com a maquininha, né? Não, amanhã Amanhã você vai tá aí Eu só não vi o dia de domingo pra cá Fechou, amanhã então passa aí Amanhã eu passo aí, então Fechou Tá bom? Obrigado É nóis, mano Meu Deus, abenço aí Nossa, mano Não, de novo, velho Eu vou dar cem real pra esse cara a próxima vez Deve ser Calma Depois você mexe Falei que era pra você ter vindo dirigindo, mano Tô resolvendo um monte de coisa Mas eu ia dirigindo Você que tava no carro Não tem dinheiro agora Eu tô resolvendo um monte de trabalho aqui, mano Pra me receber hoje ainda Oi, amor Anderson, quem que é essa? Calma, é TikTok Como assim, TikTok? Calma, filha Você falou que não era Você falou que era negócio de trabalho Calma, filha Quem que é essa? Tá louca Fala Calma, amor Calma Quem que é essa? Saber quem é Tô vendo TikTok Apareceu do nada Você falou que era esse negócio de trabalho Não deixou nem eu ver Tô vendo que vocês ficam assim Eu, hein? Anderson, é sério Fala Não sei quem é Olha você mexendo os bagulhos do carro aí Tira a mão do volante Fala Não sei quem é, amor Como você não sabe? Eu vou ver Se eu ver e não for Se não for o que, mano? Trabalho 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 Como que trabalho? Ai, amor Ai, doeu Como que eu trabalho? Ai, meu saco Tô dirigindo, amor Como que eu trabalho um negócio desse? Tô dirigindo E se eu bato o carro? Nossa, Anderson Eu vou ver no seu celular Que porra é essa? Falei que era TikTok? Como assim, TikTok, você faz uma brincadeira dessa comigo? Sabe que eu fico nervosa e fica reclamando depois? Ai, vou te pensar Tava vendo TikTok, ô Você desculpa E como que você me... Ainda bem que você não viu que de vida Anderson, sai do carro agora Tô dirigindo Vou sair o carro, anda sozinho? Eu vou dirigir É chinês? Eu vou dirigir Para de graça Tô falando pra você É sério, Anderson Para de brincar com isso Tá muito nervosa ultimamente Anderson Sai do carro Eu vou dirigir Para agora o carro Eu não Para agora Eu vou desligar o carro Anderson Eu sou um toque Anderson, eu tô falando sério Quer levar o mundo de novo no saco? Você bateu no meu fazedor de bebê Não quero saber Eu tô falando sério Quem que é essa que você tava vendo? Eu sei Eu sei que é uma brincadeirinha que você tá fazendo Mas e daí? Não sei Pra que fazer isso? Você sabe que eu tô brincando com a estacionada Mas pra que fazer isso? Mas eu não fiz nada Por que você faz isso comigo? Tô com o tiktok aí Tio, o bolo tá na moda Entendeu? Várias pessoas aí Fazendo dancinha Vai logo Dá uma foto e vamos embora Que eu sei que você ficou aí Só pra fazer essa gracinha aí pra mim Onde que você tá gravando? Eu não tô gravando nada não Não, você fez a brincadeirinha pra nada Eu abri o tiktok e apareceu um áudio aí, mano Tá melhor? Não Por quê? Porque eu não tô na minha casa ainda Você vai embora? Quero Mano, eu não ia sair? Não Desistiu já? Tá me embora Ó, bebê Meu bebezinho Deixa eu continuar falando com a mina aí Tio Para! Calma, eu quase quebrou o carro aqui Tio Olha lá, ó Entendeu? Para de ser idiota, Anderson O que que eu fiz? Para! Você fica me irritando É sério, Anderson Para! Para com isso! Esse que era o áudio que você não podia ter ouvido Aquela era o tiktok, ó Por que você tá fazendo isso comigo? Eu tô com a minha amiga aqui Que amiga? Rapaziada, a câmera parou de gravar Não sei por quê Mas olha como eu tô Ela já sabe que é trollagem Ai, olha meu braço, rapaziada Olha isso Tudo vermelho, mano Tomei uma no saco Meu, eu tô atrasada Sério, Ana Tá, ela está indo Eu tô fazendo essa brincadeirinha comigo Eu tô no volta Eu tenho que ir pro dentista, mano Eu fui lá Pus um áudio aí na zoeira Ela surtou, entendeu? Tô no caminho Não tô te levando pro dentista Rapaziada, ela é tão louca Que é ela que tem que ir no dentista O compromisso é dela E ela queria ir embora Porque eu ouvi um áudio Ela foda-se o dentista Foda-se o dente Mostra o dentinho de ouro aí Pra ver como tá Nossa Sai Olha, tá bravo ainda Tô te levando pro dentista Só 30 minutos Tamo há 30 minutos Dentista, mas não vai gravando até lá Né, mozão? Mostra o dentinho de ouro Moza, mostra o dentinho de ouro Pra eles verem como tá Tá Então, mas é isso, rapaziada Vou dirigir Tem que levar ela lá pro dentista Aproveitei e fiz essa zoeira Com vocês aqui, fechou? Chegando quando tiver lá no dentista Volto com vocês Meia hora ainda pra chegar lá Mostra o dentinho de ouro Vai, agora que você tá mais calmo Vai, agora que você tá mais calmo O farol tá fechado ali, filha Ah, eu não estou calma Se eu estivesse calma Mostra o dentinho de ouro pro povo do vídeo Mostra aí, dá um sorrisinho Não Então é isso, rapaziada Partimos Chegando lá no dentista Volto com vocês Aí, galera Já arrumei meu dente Olha lá Nem tá mais brava Agora tá mostrando o dente, né? Agora não tô mais brava Estourado Banguera, ninguém mostra Agora tá com o dente branquinho de novo Agora tá com o dente branquinho Arrumou os dentes, rapaziada Também indo pra casa Nem deu pra mim trombar a mina lá Por causa que... Para É sério Calma, amor Eu tô até piada Então, rapaziada Sei que vocês queriam que eu fosse trombar a mina lá Mas nem deu Por causa que o quê? A Lana ficou brava, entendeu? Mas no próximo vídeo eu trombo ela pra vocês Bora Tomara que eu esteja dirigindo Sem atropelar Então, rapaziada Esse foi o vídeo que vocês assistiram Quem gostou, deixa o like Se inscreve no canal É muito importante Deixa ideias de trollagem Aqui nos comentários Que eu vou fazer as ideias Que vocês mais comentarem E tiver mais curtida, fechou? Tamo junto Até o próximo vídeo Primeiro link na descrição Vai estar nosso canal secundário aí Lá tem vídeo todo dia No canal Ander Alanis Que é a nossa vida Grava toda a nossa vida Lá tá saindo muito vídeo Tatuagem, graças a Deus Eu pintando cabelo Tem muita coisa lá Então acompanha lá Não perca nada E também vai estar o link Da Rifa aí na descrição Fechou? Meu canal de games É tudo aí na descrição Tamo junto Até o próximo vídeo Falou, um beijo Um coração a todos vocês Ander Show O bravo do YouTube